A tuberculose é transmitida pelo bacilo de có. Dados apontam que cerca de 30% da população mundial estejam infectados. O Brasil registrou mais de 70 mil novos casos de tuberculose no ano passado. Tosse por mais de uma semana, produção de catarro, febre, suor excessivo, cansaço, dor no peito, falta de apetite e o emagrecimento são os principais sintomas da tuberculose. Nos casos mais avançados, ainda pode aparecer o catarro com sangue. Os sintomas são bem parecidos com o de uma gripe normal, mas é preciso tomar muito cuidado com a tuberculose. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2010, 440 pessoas foram a óbito no estado infectadas com a bactéria, que é transmitida pelo ar. A tuberculose é uma infecção do sistema respiratório, que ataca principalmente o pulmão, causando lesões específicas. E ela é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, conhecida popularmente como bacilo de Koch. E ela é transmitida principalmente pelo paciente que está infectado com essa bactéria. E através do ato de tossir ou a própria fala, e pela tosse, ele libera esses bacilos, essa bactéria viável, e as pessoas que podem estar próximas de convivência, elas podem estar se infectando também. O Plano Estadual de Combate à Tuberculose tem como principal objetivo aumentar a rede de diagnósticos e tratamentos da doença. A meta é reduzir os casos em 30% até 2014. Só no Laboratório Público de Novo Hamburgo, 260 exames são feitos a cada mês. E o resultado fica pronto em 24 horas. Como a tuberculose tem uma alta taxa de contaminação, de transmissibilidade, então quanto antes você tiver acesso a esse paciente, iniciar com o tratamento e fazer com que esse paciente tenha o menor contato possível com outras pessoas, é melhor. Então por isso que o diagnóstico tem que ser bem rápido. O paciente tem acesso a tudo gratuitamente, e ele tem todo o acompanhamento e tratamento também. O tratamento dura em média seis meses. O uso da medicação não pode ser suspenso antes do prazo previsto, porque a eficácia do tratamento pode diminuir. Para erradicar ou diminuir drasticamente os casos de tuberculose, que é o que se espera com o programa, que até 2014 tem essa redução de 30% dos casos, tem que ter um tratamento eficaz. E hoje são poucas drogas que são utilizadas para esse tratamento. Então como é que funciona? O paciente, depois que ele tem um diagnóstico positivo, ele vai ser chamado, vai passar por uma orientação e vai iniciar o tratamento com essas drogas tuberculostáticas. Se o paciente abandona esse tratamento ou ele não faz até o final de seis meses, a chance de cura, se ele reiniciar o tratamento, ela diminui para 50%. Porque na primeira vez que ele estava fazendo tratamento, ele fez uma seleção das bactérias mais resistentes. E são essas bactérias que vão ser responsáveis por aquele segundo momento. E as drogas, elas já perdem a eficácia para combater essa bactéria. Então por isso que é importante que a pessoa faça o tratamento bem certinho, com a dosagem, o número de vezes ao dia e durante todo o período de seis meses. Se você tiver algum dos sintomas citados na reportagem, procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência. Atualmente as meninas menstruam mais cedo e o início da vida sexual é mais precoce. Antes que isso aconteça, é o momento ideal para a primeira consulta ao ginecologista. Veja quando este primeiro contato com o médico pode trazer benefícios para quem está entrando na adolescência. Ao contrário do que muita gente imagina, a primeira consulta ao ginecologista não é nem um bicho de sete cabeças. Além de garantir uma boa saúde, também é fundamental para tirar todas aquelas dúvidas que se tem quando se entra na pré-adolescência. Então doutora Patrícia, que idade mais ou menos a menina deve começar a se consultar ao ginecologista? Olha, na verdade não tem uma idade específica. É importante os pais, as mães geralmente, ter essa sensibilidade de trazer a filha quando sente essa necessidade. Um marco importante é a data da primeira menstruação. Vem para essa primeira orientação, para pegar essas dicas e tal. Normalmente as mães trazem perto da primeira menstruação. Não é raro também acontecer de antes dessa primeira menstruação, às vezes alguma alteração de secreção vaginal e coisa pela própria alteração hormonal, as mães já trazem com essa preocupação. Então não existe uma idade específica, mas assim, o marco da primeira menstruação é importante. E quando a menina achar interessante, a menina ou a mãe, os pais. O que é feito nessa primeira consulta? Então é mais um bate-papo mesmo? É, é importante a gente ter essa preocupação de criar um vínculo com a paciente, né? Porque elas vêm muitas vezes muito inseguras, com medos, com... Ai, será que a minha mãe vai saber as coisas que eu conversar contigo? Então é importante, nessa primeira consulta, é se manter, se criar um vínculo médico-paciente. E uma relação de confiança, principalmente, né? Para que essa menina possa vir, tirar as dúvidas, conversar com um médico e não pegar as informações com as coleguinhas da escola. E é ideal os pais estarem junto ou não, justamente para deixá-las mais... É importante, numa primeira consulta, qual é a minha conduta, assim? Que normalmente vem a mãe junto, né? Uma menina menor de idade e tal, numa consulta ginecológica, elas estão muito receosas. Então, normalmente vem a mãe junto, até muitas vezes é a iniciativa da mãe trazer a menina para a consulta. O que eu acho interessante? Tem uma primeira conversa, um primeiro diálogo com a mãe e a menina. O pai já é mais raro, né? Elas ficam mais envergonhadas e tal. Já aconteceu, mas é mais raro. A gente faz um primeiro diálogo, uma primeira conversa. Se a menina está à vontade, eu peço para a mãe se retirar e eu ter essa conversa com ela. Porque muitas vezes, algumas coisas vão surgir nessa conversa só a médico e paciente, sem a mãe por perto. O ideal, então, também é começar a vir antes de iniciar o sexo, até porque o uso desta vacina, né? Que tem para... É, na verdade, assim, a recomendação, então, começando a vir consultar, que seja numa data da primeira menstruação ou próximo disso, a gente vai conseguir ter essa orientação, avaliar como é que está o ciclo da menina, como é que está ciclo menstrual, TPM, cólica. Que a gente já consegue dar uma avaliada nesses sintomas todos e preparar antes de iniciar uma vida sexual ativa, né? A vacina do HPV, hoje em dia, é recomendada exatamente antes desse período. A partir do ano que vem já foi veiculado, que provavelmente vai vir pelo SUS. E é uma vacina que deve ser feita, é muito importante, deve ser feita antes da primeira relação de preferência, né? O que ela previne, Patrícia? O HPV, né, que é um vírus sexualmente transmissível, muito disseminado na população em geral e muitas vezes ele é assintomático. Então, as pessoas só têm como ter esse diagnóstico fazendo o preventivo e tal. Então, a vacina do HPV, ela normalmente protege contra quatro tipos de HPV. Alguns deles, dois tipos que costumam causar os principais tipos de condiloma, né? Aquelas verrugas genitais. E dois tipos que são os mais importantes, que causam o câncer de colo de útero. Então, tudo isso também é feito, essa prevenção durante essas primeiras consultas, né? Essas primeiras consultas. Fundamental para que elas venham sem medo. Isso. E tem uma... E até para definição de anticoncepcional depois, né? A gente vai reforçar o uso do preservativo, que está na mídia, está na escola, né? Muitas escolas dão até orientação sexual e tal. Então, todo mundo sabe. A gente reforça a importância do preservativo, mas no início de um método anticoncepcional também, para ter essa fase de adaptação antes da própria vida sexual se iniciar. Então, está certo. Muito obrigada. Então, fica a dica, então, para as meninas começarem a vir a ginecologista antes mesmo da vida sexual ativa. Saúde e beleza fica por aqui. Acesse as nossas reportagens pelo YouTube e participe do programa Sugerindo Assuntos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! 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 Tchau!